Bom dia, boa tarde para você que está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Fábio Sussão e hoje vamos conhecer a receita do geladinho gourmet de biscoito. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like para não perder nenhuma das novidades. Confira a receita completa após a vinheta. Primeiro, coloque água a temperatura ambiente no copo do liquidificador. Agora, coloque leite em pó também. Misture os dois e basta por cerca de 2 minutos. Agora, triture o biscoito de sua preferência. No meu caso, eu estou usando o biscoito de maisena. Coloque no liquidificador. Tampe o copo do liquidificador e bata por cerca de 3 minutos. Agora, coloque leite condensado. Bata-o novamente e tampe o copo e deixe por cerca de 5 minutos. Agora, coloque o geladinho gourmet numa panela e ligue o fogo. Pegue uma colher e fique mexendo o geladinho gourmet até ferver. Fique mexendo como se fosse um brigadeiro, para que ele não grude na panela e não queime. Agora, coloque o geladinho na panela e não queime. Agora, coloque o geladinho na embalagem do tamanho de sua preferência. E em seguida, amarre depois. E pronto. Após 4 horas de tempo no congelador, você pode dividir com quem você ama. Seja com família, amigos, pessoas próximas a você. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei. Siga-me para mais receitas. Tchau. Tchau. Tchau.